E aí galera, beleza? Eu sou o Nobrega, tô voltando aqui com vocês com o nosso jogo de terror aqui, que tá ficando cada vez mais tenso, sustos, a gente passou por um labirinto aí horrível, com um gigante, foi muito tenso essa parte aí também, certo? E vamos fazer o seguinte, a gente continua aqui com Tools, Will, Rayman. Vamos agora para o sétimo episódio aqui no canal, espero que vocês estejam curtindo, deixem esses likes marotos, comentem aí também o que vocês estão achando do jogo, se inscrevam no canal, que ajuda bastante o nosso trabalho aqui no YouTube, bora pro jogo! Estamos voltando aqui do mesmo local que a gente parou na outra gameplay, beleza? Beleza? Pelo que eu vi aqui, estão se misturando as realidades aqui, os mundos estão se misturando aqui, então nós vamos precisar entender um pouco aqui o que tá acontecendo aqui, pra gente seguir, né? Tá bem escuro, e a gente consegue ver pra trás, não dá pra gente seguir, então nós temos que ir nessa direção aqui, e como tá se misturando o mundo aqui, a gente vai ter que ter o time certo de quando avançar ou não, né? Isso vai interferir nas ações aqui, e esses camaradinhos aí, escureceram, eles podem nos pegar. Então a gente tá sem luz aqui, a gente pode ver, quando tá num mundo invertido no caso aqui, tá sem luz, eles podem nos pegar. Vamos fazer o seguinte, vamos estudar aqui uma forma da gente conseguir passar isso aqui sem ser pego aqui por esses lazarentos aqui, hein? É, tem que entender um pouco da dinâmica aqui, os mundos estão se misturando, isso tá começando a acontecer agora, né? Já percebi, o jogo tá dando uma virada, então vamos seguindo aqui, e tentando entender o que a gente pode fazer, o que a gente não pode. Recua, vai pra frente, vamos ver aqui, tá bom? Vamos seguindo. Vamos, 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 vamos. Olha só, galera, a gente ficou meio num labirinto, quer ou não, de novo aqui, de pedras, tá, e a gente tem que tentar chegar até o supermercado que tá ali, ó, só que por aqui a parede não nos deixa passar, eu tô tentando entender o que a gente faz aqui, beleza, pera um pouquinho, deixa eu olhar pra lá, não, pra cá acho que não tem nada pra lá, tá, não, é aqui, a questão é aqui, vamos só entender como que a gente passa aqui, tá, pra lá, pra cá tem saída? Cara, que medo, aqui, o que que é aqui? Nada, tem um carro lá atrás, chegamos aqui ao mercado de Dormont, caraca! Olha, olha, esse jogo tá demais, muito tenso, certo, eu pensei que era um jogo muito simples também, que a gente faz aquela primeira gameplay larga, Tá falando que tem outro edifício vazio, tá, então vamos lá, já que estamos aqui, em segurança, entre aspas, vamos dar uma explorada aqui, Oh, volta, 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 caraca! Esqueci da luz, meu, ainda bem que deu tempo de voltar. Lobo solitário, pôr do sol, galera, tem que gravar essas coisas, que tudo que você vai juntando, entre um papel, uma informação ou outra, tá vendo? Lobo, pôr do sol, isso aí, vamos ficar atentos. Tá, vamos dar uma olhada pra cá, não tá tão escuro assim, né? Então dá pra gente dar uma olhada aqui, o que que temos aqui? Olha, aqui a gente tem um lobo. Tá, temos o lobo aqui, ele tá olhando pra o nada. Olha só, olha só, pôr do sol aqui, vocês tão vendo? Ó. Ok, então a gente tem que achar essa manivela e girar pra ele ficar olhando pra esse retrato do pôr do sol. Isso aí nós já matamos aqui. Charada já foi. Ok, ok, vamos continuar vendo aqui, a gente tem portas aqui, ó. Uma porta aqui. Galera do mal aqui dentro, hein? Interruptor aqui. Olha, temos aqui, o que que é aqui, hein? Ó, temos uma coruja, corujinha, ela tá olhando pra onde? Corujinha tá olhando pra uma pintura aqui, que não tem nada a ver aqui. Alguma coisa aqui atrás, hein? Vamos ver o que tem aqui atrás? Tem uma pintura aqui atrás, não sei se tem alguma coisa a ver, mas vamos liberar e ver se dá pra gente interagir com essa pintura. Essas caixas, não sei. Vão na frente dela aqui, não sei se à toa. Pode ser também. Esse jogo, ele acaba nos surpreendendo a cada momento. É terrível. Já teve um puzzle pra gente resolver dentro do labirinto ali. Olha, não dá pra interagir. Mas essa coruja, como ela gira... Ficar olhando pras prateleiras aqui, acho que não. Ou ela vai ficar olhando pra aquela pintura ou pra essa, né? Tá, vamos deixar ela aí por enquanto, como está. Nada. Pra cá também não tem nada. Não, temos um corredor aqui. O que temos aqui? Dá pra interagir aqui, não? Não. Opa! Eu tinha medo que fosse necessário proteger-me contra saqueadores. Mas afinal... Mas afinal, já não há ninguém para saquear o que quer que seja. Prepare-se... Passaram-se semanas, talvez até meses, desde a última vez que vi alguém. Da última vez que vi alguém. Para mim, chega. Vou tentar escapar. Se estás a ler isto, provavelmente és a última pessoa a viver em Dormund. Ih, rapaz. Não sei se isso é bom, se isso é ruim. Não dá pra interagir aqui, né? Tá, a gente olhou aqui, né? Tem porta... A gente viu portas aqui... Aquela porta não abre. Portas pra cá não tem mais. Vamos sair e ver se tem alguma outra porta que tem aqui. Porta de vidro aqui, hein? Não tem luz aqui? Tem. Aqui, ó. Boa. E tem outra porta pra cá que tá trancada. Caixas e caixas. Vou mexer ali, acho que não há necessidade. É, ali a gente não consegue abrir, tá? Tem alguma coisa verde ali atrás. Ó, tem mais uma porta aqui que eu não tinha visto. Opa. Tem mais alguma coisa aqui. Essas estátuas aqui já é a terceira essa, né? Aqui um leão. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Opa! Abrimos uma porta. Mas vamos dar uma olhada aqui antes. Então a porta ali já vai levar a gente pro mundo de Narnia. Pra outra dimensão. Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui, né? Nada. Tem uma última gaveta aqui, não? Eu não abria do meio aqui. É, do meio acho que eu não abri. Olha, aqui não tem nada. O nosso leão. Mais gavetas aqui, né? Legal começar da última, né? Senão a gente fica... Mas tudo bem. Opa! Boa! Sempre um caçador. O leão permaneceu vigilante dentro de casa. Deve ser sobre esse leão que está aqui. Ele conhecia bem o seu adversário. Ele sabia... Que... Que este... Que este tentaria entrar na casa através da janela. Opa! Ali o leão ficou impassível. Impassível como uma estátua. Aguardando a janela do seu mestre. Olha. A outra eu não sei. Mas esse aqui tem que ficar olhando para... Olha. Ele está olhando... Ali uma poltrona. Ali outra poltrona. Onde tem uma janela aqui? Olha. Ali tem uma janela. Vamos mudar já para a janela. Que eu acho que tem a ver. Entendeu? Essa maçaneta a gente podia tirar para pular. Mas não dá, né? Olha. Está olhando para a janela. Tá? A coruja lá eu preciso ver. Mas vamos entrar aqui. A gente precisa de uma maçaneta. Vocês viram lá. Essa maçaneta deve estar aqui dentro. Olha. O leão continua aí olhando lá para... Opa! Bem escuro aqui, hein? Ih, rapaz. Bem escuro eu não estou vendo luz aqui não, hein? Caraca. Tá, vamos entrar nessa sala aqui que tem luz. Ó, a coruja está aqui olhando para... Opa! Ela está olhando para... Ela está olhando para lá. Se não for aqui... É aqui, ó. Beleza. Dá para a gente interagir aqui? Dá. Lá no outro mundo a gente não conseguiu interagir com essa empilhadeira, hein? Oh, batata! Pegamos a manivela. Ok. Então vamos ver se a gente tem mais alguma coisa por aqui. Certo? Ó, com essa aqui também não dava. Esse papel mesmo, será? Tá, é o mesmo. Então a gente já leu. Vamos ver se a gente tem mais alguma coisa aqui nesse mundo, né? Nada. Nada por aqui. A maçaneta a gente pegou. A coruja aí. Ela está olhando para um lado. Pode ser para esse ou para o outro. Temos um papel aqui, ó. Esse eu não sei se eu li. Havia um silêncio misterioso por toda parte. Até os grilos e o próprio vento pareciam recear, emitir qualquer som. O silêncio era perigoso e opressivo. Apenas o mojo permaneceu ao seu lugar habitual, ignorando tudo, menos as flores. Português. Não entendi direito aí, mas... Português. A galera vai ter que dar uma melhorada boa aí de desenvolvedores aí. No português PTBR que está deixando a desejar aí, hein? Tá. Olhamos tudo e pegamos a maçaneta. Aqui fora. O que que... A gente saiu daqui, certo? Vamos dar mais uma olhada e ver se a gente não deixou nada para trás aqui. Olha, ali eu não lembro se eu entrei. Aqui a saída. Ó, a saída está aberta. Que interessante. Nunca fica. Já li ali, né? É, não resta muita coisa. Eu acho que era mais para a gente ler... Ler aquele papel... Opa. Ler aquele papelzinho lá. E pegar a manivela mesmo, viu galera? Vamos então... Voltar... Pera aí, pera aí, pera aí. Voltar ali, né? Aqui, ó. Tá, vamos voltar. Tá, chegamos. Tá, Leão, você está olhando... Para a janela. Tá. O nosso amigo Lobo, ele está olhando para onde, hein? Ué. Deixei ele olhando para o pôr do sol. Ah, tá. Não, não tinha maçaneta. Não tinha uma maçanetinha. Manivela. Vamos... Coloca ele olhando para o pôr do sol. Coloca ele olhando para o pôr do sol. Mais um. Tá, não abriu nada, não mexeu nada. Então, a coruja está errada. A coruja está aqui. A coruja está olhando para lá, né? Então, vamos pôr a coruja olhando para aquela foto lá. Vamos ver se seria isso. Rofou, batata. Beleza. Adorei o piso. Então, agora nós... Com certeza, aquela olhadinha marota para trás. Eita... Nada aqui atrás. Vamos... Caraca, se o cara tem o maior pressentimento aí... Vou falar para você aí. Danou-se, hein? Fotos bizarras. Aqui tem muita foto não. Quadros bizarros. Aqui está lotado. Se você quiser ver o quadro bizarro, é só... Passar pelo jogo aqui. Vixe. Ih, caraca. Nossa, quanta porta aqui, meu. Ih, rapaz. Olha até tudo. É. Essa eu não abri. Essa abriu sozinha, hein? Opa. Ih, rapaz. Esquece o que vocês viram ali. Essas portas... Essas portas abriu sozinha aqui não é legal, hein? Ih, ai, 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 ai. Pô, essas fotos aí eu vou te contar, hein? Não vou nem olhar muito, não. Porque a gente viu coisa indevida ali atrás. Ué, não acaba mais, cara? Hum, ele já é uma janela. Uou, meu amigo. Toda vez que você aparece, cara. Vai dar um fiozinho na espinha, cara. E aí, mano, beleza? O barulho é esse. Uou. Nossa, o cara está pendurado aqui, cara. Olha isso. Esse já era, né? Vamos ler? Nós merecemos o que está a passar em Dormont. Estamos a ser castigados por alguém ou por alguma coisa. Talvez até seja Deus quem está por trás disto, junto ali. Todos sabiam e todos viam como é que a miúda nova e a sua mãe eram tratadas. A menina, no caso ali, a Anika, ele está falando ali. Não eram só os rapazes a chatear a Anika. A Anika, a mãe também sofreu. As piadas, todos riam das vestimentas, os costumes das duas. Quem éramos nós para julgar? Nunca ninguém tentou parar isto. Os rapazes eram repreendidos pelos pais por andarem sempre a chatear a menina. Mas não era realmente sentido. Como é que pode ser sentido se um pai diz não faça isso com um sorriso na cara? Eu vi isto com meus próprios olhos. Isso não foi a única coisa que vi. A noite em que ela morreu, ela ia fugir dos três rapazes, acelerou-o no bosque, a sua bicicleta, com os rapazes atrás dela. Eu vi-os voltar mais tarde, mas não a vi. Assumi que tinha ido para casa. Ele achou que ela tinha ido para casa. Mas ela não estava em casa, estava caída ao pé do riacho a sofrer, a morrer sozinha, porque ninguém além da mãe queria saber dela. A culpa não está reservada para quem faz mal aos outros. Aqueles que sabem e nada fazem também partilham a culpa. Verdade. Opa, o que é isso? Oh, caramba. Eu preciso ir agora. Ah, mano, o que é isso, cara? Ai, caraca. Cara, o que a gente faz aqui se não tem para onde ir aqui, cara? Cara, eu estou tremendo, velho. O que é isso? Juro para você. Opa, vai, 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 vai. Cara, o que... O que está acontecendo aqui, cara? Os móveis estão fechando o caminho todo aqui, ó. O que está acontecendo aqui, cara? Opa, está de brincadeira. Sai, sai, sai. Ai, caramba. Cara, está de brincadeira isso aqui, cara. Está de brincadeira. Eles estão fechando o caminho aqui, cara. Olha isso. Sai, sai, sai. Sai, cadeira. Sai, sai. Sai, cadeira. Sai, cadeira. Sai, sai. Abriu aqui. Abriu aqui? Nossa, que tenso, meu. Caraca. O jogo está ficando muito tenso. Muito tenso. Toma um fogo aqui. Da onde saiu aquela mulher, cara? Vocês viram lá? Aquela olhadinha marota para trás. Olha quem está ali. Vamos seguir onde tem luz aqui. Quem está ali? O cara que está ali? Ou é a menina? É ela. E ela fica ali? Saiu. A filha dele tinha a mesma idade que ela. 13 anos, cara. Que coisa, né? Olha o cara ali. Não, ela. Qual é o seu nome? Quem? Sua filha. Rosi. O seu nome era Rosi. Rosi. Que tenso falar com essa menina, a gente sabendo que ela está morta, cara. Olha lá. Muito tenso. Ele está lembrando que ele passou por aqui. Olha. Dormant. Greenback. A culpa foi dele. Opa. Voltei do mesmo lugar? Ih, rapaz. Está dando ruim aqui o negócio. A gente andou, andou e voltou do mesmo lugar. Ih, rapaz. Quem está aqui? Sai fora, mano. Vai. Vaza. Ele acabou de falar que naquele dia morreu uma outra pessoa, hein? Ele acabou de falar que tudo aconteceu porque ele pegou um atalho, ó. O cara, ele assusta a gente, velho. Deu um ripião aqui agora. Ripiou tudo aqui, velho. Dormant esquerdo. Olha isso. Ó, um acidente. Vamos ver aqui. É o carro dele. Ó, o carro dele aqui, ó. Ó, a esposa. E a filha dele, ó. A menina morreu, e a mulher, ferimentos leve, e ele também, ó. E ali? A outra pessoa do acidente ali, ó. Tem outra pessoa ali, tá vendo? É isso que o velhão falou lá, ó. Essa também morreu. Ó, os lazarentos lá, mano. Olha ali. Caraca. É. O Edward tá assustado. Nós também. E agora a gente vai pra onde, cara? Ó, ali não tem condições da gente ir. Ali, impossível. Pra cá não tem entrada nenhuma. Agora. Será que a gente tem que voltar pra cá de novo? Abrir alguma coisa? Opa. Nossa, cara. Olha isso. Vocês viram ali? Aquele bicho que nos perseguiu lá. É a Carol que se acidentou lá, cara. Olha isso. É aquele bicho que nos persegue desde, acho que, do segundo episódio. Eu tô na porta aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. E ela tá vindo pra cá, ó. Vambora, 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 vambora. É isso aí. Tenso pra caramba o que aconteceu lá. A gente saiu aqui no meio do nada. E vamos ver pra onde a gente vai. Esse carro aqui tá iluminando aquela área ali. Tá iluminando pra cá, né? Com certeza até onde a gente tem que ir aqui, ó. Ih, rapaz. Porra, mas tá lotado aqui dos negros aqui, ó. Como é que a gente vai passar aqui? Muito Silent Hill, hein? Essa sirene aqui, hein? É, não sei como que a gente vai passar aí. Será que tem alguma outra entrada aqui? Caraca, tem algum interruptor aqui, alguma coisa ou não? Não. Aqui? Parece que... Ih, rapaz. Ó, tem uma entrada ali, mas não tem como entrar aqui. Ixi, pegou aqui o negócio, hein? E aqui? Será que a gente consegue passar aqui? Também tem. Olha eles aí, ó. Nada aqui. Eles sumiram aqui. Ih, rapaz. Tá dando uma alternada aqui. Será que eu tenho que correr até lá, quando eles saírem? Ah, igual aconteceu lá, então, na... Deixa eu ver. Aqui, ó. Vou ter que correr e entrar lá naquela sala, lá, então. Alguém nesse mundo você precisa te encontrar. Caraca, alguém aqui quer me encontrar? Cara, que susto, velho. Que susto. Ó, nós temos uma área de cima aqui. E essa área de baixo aqui. Opa. Ih, rapaz. Será que tem interruptor aqui? Tem. Caramba. Ó. Ali eu vou falar pra você, hein? Cagaço. Tem muita coisa pra abrir aqui. Vamos ver se abre aqui. Aqui não abre nada. Abriu, abriu, abriu. Tem nada aqui? Nada. 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 Olha o tanto de armário e nada, cara. Não tem nada. Tem três aqui, ó. Opa. Hoje recebemos um chamado do velho Jenks. Da quinta de leite. O Jenny disse que a ligação estava fraca e que não conseguia perceber bem o que ele dizia, mas que era algo relacionado com os seus animais. Meti-me num jipe com o Bob e fui para a quinta. Quando lá chegamos, a porta da frente estava aberta, mas nada do Jackins. Procuramos por todo lado, mas não o encontramos em lado nenhum. E a coisa mais estranha é que as vacas também desapareceram no caso, né? Toda gente sabe que o velho Jackins só sai de casa para dar de comer aos animais. Foi aí que chamamos o xerife. Espero que não seja do caso de desaparecimento. Com certeza é. E o xerife não vai fazer nada, né? Galera, uma sala imensa. Aqui só tinha aquele bilhetezinho lá, pelo que eu percebi. Não tem mais nada por aqui. Então, vamos sair aqui. Para cá nada. A gente tem que subir, mas eu não olhei ainda aqui por baixo. A gente entrou nessa porta aqui, que eu vou deixar aberta, certo? Para a gente saber por onde a gente entrou ali. Tem mais uma porta aqui, ó. Porta fechada. Eles estão alternando aqui também, ó. É, só que aqui eles não estão sumindo, não. Aqui vai ser um pouco difícil da gente até ir, hein? Então, deixa a porta aberta aí, certo? Nada aqui embaixo. Essa aqui não abre. Então, a gente tem uma escada para lá, uma para cá. Vamos subir nessa. Parece água, né? Esse piso laminado aqui. Uma porta para cá. Tem um bilhete aqui. Já vamos ler o que está escrito nesse aqui, ó. Sou uma pessoa prática. Não sou religioso, nem acredito em coisas sobrenaturais. Mas o que vi ontem, não dá para explicar de uma forma racional. Ia lá a chegar... Ia a chegar no carro que estava no estacionamento do restaurante. Não havia lá ninguém. Só ouvia o vento. De repente, ouvi um estrondo. Olhei para cima e ainda vi que a lâmpada do candeeiro... Do candeeiro a arrebentar. Tá, a luz do candeeiro arrebentou. Quando olhei para baixo, vi que estava rodeado por um grupo de sujeitos com os olhos brilhantes, que são lá os lazarentos. Perguntei-lhes o que queriam, mas não me responderam nada, né? No caso, né? Limitaram-se a ficar ali ao olhar para mim com facas machadas na mão. Enfiei-me no carro mais rápido que consegui. Quando olhei para o retrovisor, não estava mais lá. Tinham sumido. Acerto. Nada aqui. Nada aqui. Mais alguma coisa brilhante ali? O que seria? Não, né? Gavetas aqui, ó. Tá, nessa sala então, só esse bilhete então? Só. Então tá, a gente veio dali, né? Aí a gente tem a opção de descer de novo ou subir. Aqui eu entrei? Não. Pote ali de ketchup. Que bandeira é essa? Croácia, né? Não, calma, mano. Bandeira da Croácia ali. Nada por aqui, tem um leite ali. Portugal, bandeira de Portugal. Tem um puff. Já vi um papel ali. Gravetas aqui não tem, né? Não. Fita não vou precisar. Vemos um papel aqui. Parem de ver porcarias no portátil aí. Eles estão dizendo, eu acho que no notebook ali, né? O gárdio da informática tem que vir para cá todas as semanas limpar os vírus do computador. Gavetas aqui não abrem, também não abrem. É um puff vermelho aqui bonito. Caraca, muito pouca coisa por aqui, né? O que é isso aqui? E, rapaz, o que é aquilo ali? Tchê, tem uma coisa ali, hein? E aqui? Dá para interagir? Nós vamos ter que achar uma válvula. Acabou de aparecer ali, ó. E essa aqui, faz o quê? Nossa senhora, o que é aquilo, cara? Você viu? Vamos ligar ela de novo, para aquele camarada não sair dali, certo? Para cima não dá para subir por esse lado. Isso aqui eu já entrei aqui, não? Nossa, olha o tanto de armário que tem aqui. Lá vamos nós. A chave que estava no objetivo, a gente achou. Agora vamos atrás da válvula, né? Nada. Olha o tanto que tem aqui ainda. Caraca, velho. Tem muito armário, isso é diferente. Não tem nada. E se não abrir, você vai deixar alguma coisa para trás, pronto. Aí você está ferrado. É, achamos uma chave, né? A gente praticamente já vasculhou tudo aqui, já leu ali, tem uma machadinha. Ali já demos aquela olhada. Não, aqui a gente não entrou ainda, hein? Nada. Aqui é uma espécie de dormitório, né? E ali no meio a galera desce ali, ó. Já vou mostrar para vocês. Espera aí. Cara, não tem nada aqui, incrível. Um lugar grande para caramba aqui. Ó, aqui é onde a galera desce aí. Na hora que vai fazer o socorro, rapidão, já chega lá embaixo aí. Não precisa descer a escada, é muito mais rápido, né? Impossível, não tem nada aqui, cara? Nada, nada, nada. Caraca, impressionante. A chave a gente pegou, né? Ó, subir não dá. Para descer a gente vai para o mesmo lugar que a gente estava. Já olhamos aqui. Ali tem aquele camaradinha lá que está querendo nosso papá. Então só nos resta... Ah, tá, para subir não dá. Nenhum dos lados. Então a gente tem que descer naquela porta que estava fechada. Essa aqui, né? Boa. Caraca, velho. Que susto que a gente toma sempre. Será que está aqui aquela manivela? Tem uma porta ali. Vamos dar uma olhada por aqui. Aqui abre. Não. Tem algo jogado aqui no chão. Não abre. Aqui abre. Não está aqui. Opa, barulhinho diferente aqui, né? Não está aqui. E essa porta aqui, será que a gente consegue interagir? Dá sim. Vamos tirar essas coisas daqui, ó. Tem um alicate de... Um grifo ali, né? Os caras enchem a porta de tralha, cara. Isso já aconteceu mais de uma vez, já. De repente, se você não está atento, você... Ó, um cartão de ponto. Não, de luz mesmo. Nós vamos ter que achar essa manivela nessa outra dimensão aqui, ó. Então, temos que vasculhar aqui para a gente encontrar aquela manivela. Manivela não. Como é que chama lá? Tá, aqui é o mesmo bilhete, né? Como é que chama? Aquilo que a gente precisa achar aqui. Deixa eu dar a válvula, né? Ó, a gente precisa achar a válvula daqui, ó. Engraçado, aqui não tem aquele corredor aqui que o bicho está aqui, né? Olha só. E aqui a gente entrou. E a gente entrou aqui e não conseguiu achar nada aqui, né? Já está tudo aberto, ó. Então, não vai estar aqui, certo? Beleza. Ali a gente já tinha entrado. Para cá nada. E aqui dentro, aqui. Aqui, ó. Eu já tinha deixado tudo aberto e continua, tá vendo? Então, se tivesse aqui, com certeza a gente já iria encontrar, hein? Deve estar em algum outro lugar aí. A gente tem como descer, né? Aqui a gente já foi. Aqui foi onde a gente pegou... Peguei uma chave aí, não lembro bem agora. A chave foi no armário. Não, tem como subir do mesmo jeito. Tem como descer. Vamos descer. E ver se a gente consegue achar. Uou! Ué! Cara, que coisa louca aqui, ó. Está se misturando aqui, ó. Está vendo? Está se misturando. Nos dois mundos de novo. E como nós vamos fazer aqui para... Tem tempo, né? Tem uma porta ali, ó. Vamos correr. Opa! Deixa eu olhar aqui. Olha que louco, cara, isso aqui. Caraca! Vamos ver aqui se a gente consegue encontrar... Ó, a porta que estava ali não tem. A porta. Opa, acabei de ver aqui. Válvula adquirida. Encontrar alguém. Ih, rapaz, isso me lembra uma música. Acho que... Esqueci o nome dos caras, mas é... Isso aí. Ó. Ica! Tinha esquecido que aqui está... Ué, agora ficou normal? Caramba, agora está normal. Tá. Opa! Aqui é a saída. Então a gente tem que... Aqui que era aquela porta, né? Que ficava aqui, né? Então nós temos que subir e pôr a válvula. Tá, vamos pôr a válvula que era a... Aqui. Opa, queimou o bichão lá. Vamos desligar aqui agora. Ele quer saber onde está a pessoa que ele tem que encontrar, né? Opa! Pra lá não dá. Tá, vamos dar uma olhada aqui pra direita. Eu tentei abrir esse... Não abria, né? Agora está abrindo, ó. Hum... Que estranho. Por que que da outra vez não abriu, né? Apesar que não tem nada aqui, hein? Hum, vamos ver se aqui... Nada. É, encontrar alguém. Agora, cara... Quem, não sei. Então a gente olhou essa porta aqui... A gente veio de lá, né? Nós já olhamos essa aqui... E caraca... Ó, temos essa porta aqui... A gente já tinha olhado tudo aqui, né? Dá pra interagir com mais alguma coisa? Não. Não. As gavetas aqui não abrem. O que que é aqui? Cadeira. Temos mais essa... Não, já entrei nessa. Entrei nessa... Então falta essa aqui, né? É, aqui também não dá pra interagir. A gente veio daqui... Ó, ali não tem condições. Não sei porquê. Não tem luz aqui, né? Ah, e também não dá pra descer. Tá cheio de armários ali. Então a gente teria que... Descer por aqui... Não dá. Ok. Por lá não dá. Aqui também não. Então só dá pra gente descer por aqui, ó. Foi o que a gente acionou lá. Opa. Fez aquele barulho, né? Tá, vamos olhar pra nossa direita aqui. Aqui a gente já veio. Pra nossa esquerda. Beleza. Aqui a gente também já entrou. Já leu isso aqui? Será? Parem de ver porcarias. No caso no laptop, né? O gajo da informática tem que vir todas as semanas limpar os vídeos. Acho que eu já li também isso aqui. Gavetas não tem. Essas aqui eu tentei, ó. Não abriu. Caraca, agora vou encontrar quem, hein? Agora pegou aqui, hein? Já tinha aberto tudo aqui. Onde tem aquele monte de armários aqui. Eu vim dali. Tem como a gente subir aqui também, né? Não? Não. Descer. Será que é lá fora que a gente tem que encontrar alguém? Ó. Aquela porta não tá mais aqui. Aqui é onde aqueles camaradas ficam. Aqui não dá pra abrir nada. E temos duas portas aqui pra fora. Nessa daqui eu já tentei abrir também aqui. Eu não consigo, ó. Ali apareceu que vai abrir? Não, né? Não. São essas maletas ali. Pra subir aqui nessa escura aqui. Eu não lembro se eu... Subi, se eu desci. É, aqui a gente já fez tudo, ó. Já olhou tudo. Não dá pra subir, tá vendo? Parar aqui agora, hein? Se encontrar alguém aqui, pegou, hein? Aqui é onde eles estão, né? Se eu descer aqui... Eles vão me pegar ali embaixo, aí já vai dar ruim. Subir não dá. Ali você tem aquele tempo que você pode. Aqui a gente não tem como... Ó, não tem luz aqui, tá vendo? Opa, tem como interagir com o quê aqui? Tem como interagir com a cadeira, que sei lá. Estranho, hein? Embaixo, com certeza, não tem nada. Já tinha olhado também. O quê que tá faltando? Eu já peguei a chave, abri a porta. Tá faltando alguma coisa. E... Não sei o que que é, hein? Demos uma... Travada aqui. A gente já leu tudo. Tudo que tinha, a gente leu. Armários e mais armários aqui. A gente já passou por essa... Olha... Agora... Pegou aqui, hein? A mochila não tem nada a ver. Ela não parece pra gente pegar, mas... Né? Aqui também nada, tá vendo? Tá vendo, ó? É... Galera, a coisa aqui deu uma... Ó, pra lá não vai. Certo? Sala por sala, a gente já olhou, já leu tudo que a gente tinha que ler. Tô mais dando aquela... Conferido, mas a gente já olhou tudo. Essa cadeira tá atrapalhando aqui, pô. É ruim assim, hein? Quando trava assim, porque aí você fica... E a gameplay vai ficando longa, hein? Mas eu já olhei tudo. Esse armário aqui não tem o que fazer. Aqui é o dormitório dos camaradas, aí que aqui não tem nada. A gente já tinha visto. Não sobe. Subida realmente só por aqui, ó. O que que tem aqui? Nada. Pra cá nada. Nenhuma porta pra cá. Pra cá a gente, ó, tá vendo? Não desce, porque eles ficam ali e nem sobe, né? Eu tentei interagir com... Com aquelas... Com os gaveteiros ali. Não vai, né? É, aqui os bombeiros. Ó, a gaveta não abre nenhuma. Nenhuma que abre. Opa. Hum, será que é aqui? Essas eu não tinha aberto nenhuma, não, hein? Falta do meio aqui, ó. Vamos ver. Só se for, tá travando a gente. Não. Não é. Essas duas não abrem, ó. Tá vendo, ó. Nada aqui. Só se alguma coisa agora tá abrindo. E a gente vai ter que... Ter que interagir, né? Ó, aqui nenhuma. Tem gaveta. Hum... É, eu não tinha visto essas gavetas aqui, não, hein? É, tá falando da Anika. A Anika e a mãe não fizeram nada de mal. E, no entanto, foram hostilizadas, no caso, né? Ele quer dizer ali, por todos desde o primeiro dia. Por quê? Porque eram diferentes. Aqueles que viram e não fizeram nada, tem tanta culpa como os outros. Eu incluído, ele tá falando ali. Meu próprio filho, ainda não sei o que aconteceu naquela noite. O Raiden é um bom rapaz. Ele apenas se dá... Se dá com o quê? Malta. Ah, deve ser gente que não interessa a ninguém. Tínhamos que fazer isso. Tínhamos que encobrir o caso. É o nosso dever com o paz. Claro que não, né? Qualquer outro teria feito o mesmo. De jeito nenhum, amigão. Ou talvez seja apenas eu. A querer encontrar um desculpa. É isso mesmo. Eles estão à minha espera lá fora. Com aqueles olhos demoníacos a brilhar no escuro. Tudo que posso fazer é esperar por eles. Olha, se foi isso, a gente acabou de liberar aqui. Tá? Então nós temos que cair. É isso mesmo. Caramba. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Que que é isso, cara? Ai. Opa, opa, opa. Ali desceu e subiu. Aqui não se mexeu. Pera aí. Subiu. Ali desceu. Pera aí, pera aí. Será que... Vamos fazer um teste aqui. Se isso é tão pesado quanto eu, né? Tá. Desceu. Só que aí não sobe. Só sobe se aquela ali estiver vazia. Então, pera aí. Vamos supor que seja isso, né? Opa. Ih, caramba. Pra jogar é o B. Ixi, deu errado, hein? Ixi, apareceu outro. Ah, então é isso mesmo, hein? Vou ter que acertar aquele ali, pra poder essa aqui subir, ó. Vamos ficar na pontinha? Deu errado de novo, hein? Caraca, hein? O negócio aqui é meio complicado, hein? Tinha que ser mais fácil, dar um estilingado, alguma coisa do tipo ali, né? Ei, rapaz. Pô, o negócio não quer cair de jeito nenhum, meu. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Se tem algo aqui, aquele ali sobe. Ah, meu Deus. Tá, vamos lá. Tô pôndo a ponta aqui, né? Ver se eu consigo acertar ele com esse aqui, ó. Essas plataformas aqui, eu acho que caiu aqui, já era, hein? Vai pro saco. Vamos ver se a gente consegue acertar lá. Cara, não vai. Ó, vamos lá, vai. Mais alto. Porra! Agora foi no alvo, hein? Subimos. Ih, agora nós temos três aqui, hein? Vai ter alguma outra coisa aqui. Não parece não, é muito louco esse negócio aqui, hein? Vamos ver. Opa! Apareceu uma madeira aqui. Aqui, tem que voltar nesse. Cadê a madeira? Saiu. Tá, pera aí. Fica aqui, cara. Tá, vamos ver pro outro lado aqui. Se eu tenho que ir pra lá ou pra cá, vamos ver o que que rola aqui, ó. Caraca, tem um puzzle ali na frente, né? Olha lá, ó. Tudo vermelho. Eu tenho que ir pra onde. Eu tenho que ir pra onde aqui, hein? Tá. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui. Vamos primeiro pra um lado ali, ó. Vamos fazer isso aqui, certo? Ih, rapaz, pra andar aqui. Ih, rapaz. Quase caí aqui Isso aqui é louco A madeira chegou até ali Consegui até lá agora Deixa eu ver Tem que ir até ali? O que eu tenho que fazer aqui? Caraca, não estou entendendo Espera aí, vamos ver Tem outro aqui Será que eu tenho que levar lá no outro Isso aqui? Vamos tentar Mas aqui tem que ser ninja Para poder enxergar ali Tem que enxergar isso aqui O que aconteceu aqui então? Não para cá nada Vamos voltar Apareceu uma madeira lá do outro lado Então se eu colocar essa daqui Aqui Fui lá no acondicionado Vamos para cá para ver se vai rolar alguma coisa Muito louco isso aqui O cara que bolou isso aqui Eu vou te contar Olha lá Deve ter tempo de passar aqui ou não? Vamos correr vai E aqui? Vou dar uma olhada aqui Tem quatro Não dá para pular isso aqui não? Não dá Tem quatro locais Redondos aqui Deixa eu subir Nada E tem quatro tonéis Tonéis aqui Vamos ver aqui Deixa eu apertar aqui E ver o que rola ali Está tudo vermelho, né? Dois verdes Tem que ficar tudo verde ali Com certeza Vamos por aqui Um aqui, ó Então, peraí Se ali ficou verde Vamos ver se isso aqui Fica verde também Cara, ali é tão baixinho Então, não é aqui Então, você vai para cá Então, você vai para cá Pai, nós estamos no meio do nada aqui, velho Não, então tá Então, esse aqui Tá E nós vamos ter que pôr em outro lugar então Porque ficou verde Ó Vermelho Será que aqui resolve? Boa Boa, boa, boa Cara, está aparecendo uns puzzles muito loucos aqui, hein? Tá, e agora Uma alavanca aqui, hein? O que essa alavanca faz? Ih, opa Olha isso Vamos lá Tem uns símbolos aqui, né? Vocês viram? Cara, o negócio aqui está muito louco, velho Olha isso Caramba Ó, chegamos Já chegou outra aqui? Já Temos o número 1 ali Será que tem a ver com O 13 da menina lá, não? 13 anos, tal 1 Temos um 1 ali Uma porta aqui Vamos ver a porta Trancada Então Isso aqui que vai abrir as portas, hein? Tá Mas aqui tem um triângulo aqui Vamos ver os outros Tem alguma outra coisa Algum símbolo aqui Ah, matei Matei, ó 6 aqui, ó 1, 2, 3, 4, 6 Só pode ser isso Porque Ou a soma Pra dar 13 ali, né? Pra dar a soma de 13 Mas acho que não Ó, 4 Aqui, ó Ah, não Vai ser isso mesmo Pode ter certeza Se não for isso A gente faz pra dar a soma De 13 Que é a idade da menina Ó, 6 Vamos ver o que tem aqui 3, né? Então Se não for, beleza A gente tenta de novo, ó 1, 2 Opa Aquela gaiola não tava ali Então 1 Cara Olha isso Tá Então é o Kate Que era um pai ausente E tal E aí? O que eu tenho que fazer, então? Tá faltando alguma coisa, hein? Tem alguma coisa ali, né, cara? É isso mesmo Ó, tem um Não tinha visto Eu vi até o 4 aqui Ó, tem um papel aqui, ó Bob Já nos conhecemos desde sempre O que eu vou pedir Vai contra tudo aquilo que eu acredito Tu estavas no Rio Quando Rio naquela manhã Comigo E com o xerife Todos nós vimos o corpo da pobre miúda Que é a menina, tá? A Anika Debaixo do cobertor Não devia ter acontecido Mas aconteceu Também sabes Que o meu filho Esteve envolvido naquilo Ele não pode ir preso Ou para reformatório Ou para onde quer que seja Que mandem os miúdos Os meninos hoje Em dia Ele é uma criança Foi um acidente Acidente Vou Vou mandá-lo para São Francisco Para a casa da minha irmã Preciso tirar de Dormund Mas ninguém pode saber do acidente O Jack O Jack vai garantir Que a investigação É encerrada No caso o xerife Tudo que temos que fazer É esquecer aquela manhã Não Não Te estou a pedir Como comandante Estou a pedir como amigo É Camarada aí Eu vou falar para você Difícil hein Difícil, difícil, difícil Difícil Olha Ih rapaz O velho enxergou Ele dedicou a sua vida A helping outras É o que o Chief Ele did O seu vida Ele foi tão dedicado A ação Departamento Que ele often Forgou que ele tinha A father A son Essa vez Ele não esqueceu E assim Ele coludou Com o Sheriff Para desligar A investidência Para proteger Os seus filhos Keith Bradley Era um homem Mas ele ajudou A cobrir a morte De uma pequena Que você decide Se o Keith Bradley Se realmente Se for Forgivado Ou Pagou Para o seu crime Talvez Esta é a última vez É Aqui agora Apareceu Para a gente Decidir E Por tudo Que a gente Viu Das investigações Que foram feitas Os bilhetes Deixados Tudo Olha Vou falar Para você Uma coisa Esse eu acho Que Até pelo posto Dele Tudo Diferente Do cara Do correio Que eu acabei Perdoando Lá no caso Nem eu Na verdade O enredo Do jogo Fez com que Eu perdoasse Ele Eu acho Que esse aqui Não Até pelo cargo Tal que ele tem Eu acho Que Não Não dá Aí nós vamos Ter que Infelizmente Eu acho Que Condenar O camarada Não eu Na verdade Aqui Eu acho Que O jogo Está pedindo Isso Por tudo Que eu vi Tudo que eu li O que aconteceu Acho que Está erradão Então galera Infelizmente Não sei Se vocês Concordam Ou não Mas Não teve Aí não tem o que fazer Tem Tem jeito Mesmo Vamos sair Chegamos aqui No meio Do nada Deixa eu dar Aquela olhadinha Para trás Como sempre Opa É isso Galera Não teve Jeito A gente Acabou Tendo Tomar A decisão De condenar O chefe Do corpo De bombeiros Por tudo Que aconteceu Tudo Então assim São decisões Que tem que ser Tomadas Aqui Não tem jeito Ou sim Ou não Não sou eu Exatamente São O que é Trazido ali Dentro do jogo Para a gente Então é o seguinte Vamos Encerrando Essa gameplay Por aqui A gente Vai seguir Com a série Aqui no canal Beleza E galera Compartilha Os vídeos Com os amigos Deixa esses likes Marotos Aí E se inscrevam No canal Que ajuda Muito Muito Nosso trabalho A trazer Conteúdo bacana Para vocês Aqui Beleza Fui